Vai começar, começar, começar Vai pra o tranca, mexe o corpo descendo naturalmente Só pro clima esquenta, ela se agita na minha frente Vem na guiação perfeita, ebolando diferente Quando bate a onda nela, ela joga perfeitamente Eu ia dançar muito bem, agora não vou dançar mais Vai na ponta do maçarico, joga de 4 comendo de bicho Vem na ponta do maçarico, sassaricando, descer e subindo Vai na ponta do maçarico, sassaricando, descer e subindo Vai na ponta do maçarico, joga de 4 comendo de bicho Vem na ponta do maçarico, sassaricando, descer e subindo Ficando de 4 agora, ficando de 4 agora, vai ficar de 4 Ficando de 4 agora, ficando de 4 agora, vai ficar de 4 Ficando de 4 agora, vai ficar de 4 Ficando de 4 Ficando de 4 agora, vai ficar de 4 Nossa, meu pai vai me matar, ixi Ficando de 4 agora, ficando de 4 agora Ficando de 4 agora, ficando de 4 agora, vai ficar de 4 Ficando de 4 Ficando de 4 agora, vai ficar de 4 Rede eu e o seu canal, é o DS de novo Aí cê gosta, né? Esse jeito